25º aniversário do PES, rapaziada! Giro grátis nos Iconics, olha lá, hein? E também temos moedas MyClub em dobro. Tudo isso depois da vinheta. Olha a caneta brisando. Opa! Galera, galera, chega mais. Cheguei, cheguei. Preciso contar um segredinho pra vocês. A Konami me ligou e falou, quem deixar o like vai receber um Iconic Moments. Entre nós, hein, meu parça? Eu deixo o like. E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de peças mobile 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, mano, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui, porque vocês são muito tops, mano. Vocês são os melhores inscritos do YouTube. Por que, Negrete? Mano, sem querer... Mano, não é querer puxar saco de ninguém, não. Mas nos últimos 5, 6 vídeos vocês estão... 1.500 likes, 1.500 likes. E, mano, vocês estão arrebentando com a boca do balão. Então vamos continuar nessa pegada, hein, rapaziada? No mínimo, vamos bater uma metinha aqui? 2.000 likes para hoje? Então, toca aqui, então. Toca aqui de novo. Tocou? Já mete o dedo no like. É isso aí, rapaziada. Então vamos falar dos Iconics? Vamos falar aqui o que está acontecendo no Pernalbaio? Bora lá. Muito bem, então, meus negros. Chega mais, chega mais. Temos a promoção de olheiros grátis aqui, rapaziada. Então, a gente vai ganhar aí 11 olheiros, certo? A gente pode escolher aqui 48 clubes para disputar aí no Match Day. Não sei se vocês jogam bastante, mas eu jogo mais ou menos no Match Day. Então tem vários clubes aqui. Tem até time brasileiro. Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Vocês estão vendo vários clubes aqui. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Se vocês quiserem um olheiro do Barcelona, tem que jogar para o Barcelona. Não adianta jogar com outro time, beleza, rapaziada? Então, essa aqui vai ser a primeira novidade para vocês que começa no dia 28, beleza? Então, aqui, ó, marcado para a meia-noite do dia 28 de 5 de 2020. Certo, rapaziada? Então, show demais. E como vocês podem ver aqui, ó, já temos promoção. Eu provavelmente vou pegar essa daqui hoje. Vou ter que comprar. Na verdade, nem comprei meu gift card ainda, mas eu vou estar comprando essa daqui hoje, mano. Que é essas 6.800 moedas My Club. Muito top, mano. Agora vamos ver se eu não vou tirar jogador bom nesse negócio. E temos também, rapaziada, o 25º aniversário do PES. Olha só que beleza. Muito obrigado, Konami. Parabéns. Obrigado mesmo. Muito obrigado por proporcionar momentos de raiva com a gente aí, tá bom? Seus japoneses safados. Vamos lá, rapaziada. Venha comemorar mais um marco do PES. Olha só, cara, que da hora. A série PES está preparando para comemorar seu 25º aniversário em julho deste ano. Além disso, mês de maio de 2020 marca 3 anos da estreia do PES em dispositivos móveis. Olha só, vai fazer 3 anos ainda, cara. Está novinho. É um bebê ainda, cara. Tem muito que melhorar, né, Konami? Vocês estão ligados que tem muito que melhorar. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, mano. Daqui a pouco eu vou entrar aqui no site para vocês darem uma olhadinha aqui. E já vou falar aqui, mano, que tem Adriano Imperador vindo aí, hein, rapaziada. Então, temos aqui, ó. O Iconic Moments do Bayern de Monique, né? Então, a gente já vai ver quais são os jogadores. Provavelmente vocês já sabem, né, mano? Provavelmente vocês já sabem. Na segunda semana, a primeira semana é entre o dia 21, no caso, hoje que eu estou gravando esse vídeo, vai até dia 27 da semana que vem. Show de bolas? Aí depois vem a Inter de Milão, que é do dia 28 até o dia 3. Aqui vai vir o Imperador, rapaziada. Então, mano, se você não quer gastar suas moedas MyClub aqui, quer pegar o Adriano, provavelmente ele vai vir apelão demais na próxima semana, hein? E na terceira semana temos aqui o Iconics aí do Arsenal. Do Arsenal, não sei qual que vai vir, mas a gente vai dar uma olhada agora lá no site. Beleza, rapaziada? Então, também temos aqui festa de preparadores especiais, ganho em dobro GP no OpenCello de muito da hora. Isso aqui, mano, eu amo fazer isso aqui, cara. Eu amo jogar o OpenCello, vocês estão ligados aqui na minha conta lá secundária do Lixo ao Luxo, eu jogo bastante, eu ganho bastante GP, né, mano? Muitas pessoas me perguntam, nossa, cara, como é que esses caras conseguem ganhar tanta GP, tanta mais da MyClub? A MyClub eu compro, mas a GP é só jogando mesmo, rapaziada. Tamo junto? Então, vamos lá no site, vamos ver quais são os jogadores aí, meus negros. Estamos aqui, então, no site, rapaziada. Então, estamos aqui na primeira semana, né, que é o do Bayern de Monique. Então, tá aqui o Oliver Kahn. Temos aqui o zagueirão muito top também. Aí, na segunda semana, que bicho pega, mano? Olha só, Inter de Milão aqui com Adriano Imperador. Temos o Zanetti aqui também. Caraca, mano, muito top. E na terceira semana, é a terceira semana aí do Arsenal, né, mano? Muito legal. Mano, se vocês quiserem entrar nesse site aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem bastante coisa aqui pra vocês lerem, ó. Eu não vou ler tudo, rapaziada, porque é muita coisa, é muita informação. Então, é melhor. O vídeo vai ficar muito longo se eu passar tudo pra vocês. Então, mano, já... Ah, tem Moedas My Club aqui também, ó. Tem Moedas My Clubs aqui, rapaziada, em dobro pra vocês aí na hora que vocês for disputar o Match Day. Então, mano, muito legal. Moedas My Club. Meu Deus do céu. Vamos jogar tudo isso daqui, neném. Valeu. Bom, pelo menos nessa parte a Konami tá de parabéns, né, cara? Nessas partes aí tu vai vir o olheiro, vai vir GPs em dobro, vai vir Moedas My Club em dobro. Muito top mesmo, beleza, rapaziada? Então, agora a gente vai lá para o nosso querido game, né? Vamos voltar pra lá. A gente vai também no Pass Hub ver qual o nível que esses jogadores chegam, tá ligado? E vamos tentar tirar esses icônicos momentos. Galera, desde já já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza? Então, são três giros grátis aí. Vamos ver se vocês conseguiram tirar um jogador top aí. Tamo junto, meus negros? Já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Então, beleza, meus negros. Vamos pegar aqui, ó, as nossas moeditas, nossas moeditas. Temos bastante moeda aqui, GP, ó, 50 mil GP, muito legal. Temos aqui também o aniversário da Konami aí, que ele tá dando pra gente aí. Show demais, já peguei aqui. Muito bacana, vou pegar tudo aqui, boa. Muito bom, meus negros. Estamos aqui, então, nos icônicos aqui. E temos aqui o Beckenbauer. Meu Deus do céu, eu tenho ele lenda, rapaziada, normal. Meu amigo, que jogadoraço. Temos aqui também o Oliver Kahn. Mano, eu queria muito o Oliver Kahn. Quando a Mili Bela pra nós iria o Oliver Kahn, mano. Poxa, que que custa, mano. Tá louco. E temos aqui esse atacante aqui, que é o Elber, brasileiro. Muito legal. E nem sabia que o Elber era um icônico, hein. Então, temos vários outros jogadores aqui também, rapaziada, da Alemanha, né, mano. Meu amigo, mano, pelo amor de Deus. Desta vez, Konami, vocês, nos últimos, o quê? Três, quatro vídeos, você me mandou goleiro, mano. Se vocês me mandar aqui o Oliver Kahn hoje, você tá de bem comigo, hein. Tá de bem comigo, a gente faz as fases agora, fechou? Então, é isso aí, rapaziada. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar aí. E agora, a gente vai lá pro Pass Hub, tá? Opa, alguém se inscreveu aí. Seja bem-vindo aí quem se inscreveu no nosso canal aí, tá? Eu nem tô vendo porque eu tô olhando atrás do computador aqui, você é louco. Então, beleza, rapaziada. Temos o Beckenbauer, temos o Oliver Kahn e também temos aqui o Elber. Vamos lá, então, pro Pass Hub? Bora lá, meus negos. Então, beleza, meus negos, já estamos aqui no Pass Hub, né, mano? Pra gente ver aqui qual overall esses jogadores aqui vão chegar. E logo de cara já temos aqui o Oliver Kahn, mano. Se você quiser também, galera, se vocês quiserem aí entrar nesse aplicativo, mano, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês entrarem aí. É de graça, tá? Tem lá na Play Store. E, mano, o site, esse aplicativo aqui é muito bom, mano. Beleza? Então, temos de cara aqui o Oliver Kahn, nível 1 aqui. Ele tá 93. Então, ele vai subir só um nível, só vai para 94. Porém, se a gente colocar aí no Bayer de Monique, ele vai para 95, mano. E chega tudo a 99 aqui, ó. Aumentando o nível dele aqui, tá, galera? Ele aumenta aqui de 98 para 99, né, mano? Muito top, mano, ó. E aqui também aumenta umas paradinhas também, ó. 98. Ele vai para 99. O chute, né? E o contato físico 97. Caraca, muito bom. Vamos para o próximo. O próximo aqui, meus negros, é o Back and Barrier, né? Muito top. Já tá aqui no nível aumentado. Eu vou tirar aqui o nível aumentado. Ó, 93, né? O nível normal. E vou colocar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele chega no nível 19, né? Então, aqui ele chega a 96. Porém, com o nível aumentado, chega a 98. Monstro. Monstro, monstro, monstro. Muito legal, hein, galera? Baita zagueiro, mano. Baita zagueiro mesmo. Vamos ver se a gente acha agora o outro atacante lá, né, cara? Então, eu já achei aqui, mano. Será que não foi difícil deixar ele, não? Tá aqui o Elber. Muito legal. Já tá aqui também no aumento de nível, certo? Então, eu vou tirar aqui. Ele tá com 89, é o nível certo dele. Ele tá no nível 1. Ele vai até o nível 23 e chega a 94. É, atacante tá aqui bom. Mas, com o nível aumentado, vamos ver, chega a 96, certo? É. É um atacante mais ou menos. O level dele ali aumentou bastante, mas... É mais ou menos. É um atacante mais ou menos, mas... É uma boa opção aí no banco de reserva. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá para o nosso querido jogo. Vamos dar um giro aqui. E bora lá, meus degos. Hoje eu quero tirar uma Iconic, hein, mano? Hoje eu tô afim de tirar uma Iconic. Bora lá, rapaziada. Então, já estamos aqui, rapaziada, no nosso PES Mobile. Show demais. Vamos abrir esse negócio. Ai, deixa eu dar aquela relaxada antes. Galera, não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza? Eu quero saber se vocês conseguiram tirar aí um Iconic nesses giros grátis. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Música de suspense, como sempre. Eita, papai. Vamos que vamos. Temos aqui o Oliver Kahn. Temos também o Back and Ball. Temos o Elber também, meus nigos. Então, vamos lá. Já vou contratar por aqui mesmo. Ai, vamos lá. Primeiro giro, hein? Primeiro giro grátis. Venha, venha, venha. Não, não é. Da Inglaterra. Ai, ai. É isso aí que a gente ganha. Hahahaha. Um bola prata, Konami. Lembra de vir um bola ouro, mano? Porra, bicho. É isso, meu Deus do céu. Haja coração. Vamos lá, galera. Terceiro... Oh, terceiro não. Segundo giro, hein? Preparar aqui. Me preparar. Vamos lá, meus nigos. Vamos lá. Mais um giro grátis. Meu Deus. Vou tentar fazer um bug. Vamos tentar fazer um bug. Vai e volta. Vai. Vai. Volta. Vai. E volta. Agora volta de novo. E contrata. Vamos, nigos. Vamos, nigos. Se funcionar esse bug aqui, meu amigo. É livre? Ah, de novo. Só falta vir mesmo. De novo, prata, mano. Caramba. Isso é a maior enganação da face da terra, mano. De novo? Konami, Konami. Cara do céu. Cara. Não vou falar nada, hein, mano. Não vou falar nada. Terceiro giro. Konami, terceiro giro. Você deu duas bolas pratas. Presta atenção, hein, Konami. Último giro. Vamos lá. Vem que vem, neném. Ah, tem que falar o vem que vem, neném. Senão não vem, mano. Eita. Ah, achei que era livre, mano. Falou, rapaziada. Três bolas pratas. Não dá. A maior enganação da face da terra é nisso aí, ó. Olha os caras que vêm. Não, e olha o tamanho do base do maluco. É brincadeira, Konami? Não, você só pode estar tirando com a gente, né, mano? Caramba, velho. Que sacanagem é essa, meu parceiro? Meu Deus do céu. Ai, mano. Vou dar um giro aqui. Vai que agora vem, né? Deixa eu dar uma penteada aqui no Oliver Camp, porque hoje eu quero que venha um goleiro. Tô apaixonadão pelo Oliver Camp. Gosto desse goleiro demais, mano. Vamos lá, rapaziada. Último giro. Música de suspense. Tô sentindo que agora vai vir. Konami, pelo amor de Deus, hein? Ó. Se vir o bola prata agora de novo, mano, eu tô gastando as minhas moedas agora, hein? As minhas moedas. Vai. Vai. Vou clicar aí. Vamos lá. E aí, galera. O que eu falo pra vocês? Compensam? Não. Vale. A gente tenta falar bem do PES. Complicado. Nossa, né, galera? Você tirou do Barcelona? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se você gostou, deixa aquele like. Vamos bater uma meta de 2 mil likes, hein, rapaziada? Vamos bater 2 mil likes? Tamo junto, meus negos. Galera, não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar, tá bom? Eu quero saber se você conseguiu tirar algum jogador Iconic nesse giro grátis, mano. Porque eu não tive sorte. Mas quem sabe na próxima, né, rapaziada? Tamo junto? Deixa like, se inscreve se for novo. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Falou. Fui. Fui.